O seu amor foi teu amigo E só eu não enxergava, era sua distração Me cansei de sofrer, ficar chorando pra quê? Virei um jogo, encontrei outra paixão Você se ferrou, meu bem, só que eu e mais ninguém É minha vez, seja bem-vinda à solidão Amor, eu te avisei, você não quis me ouvir Agora chora, 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 chora Eu te amei demais, hoje não rola mais Agora chora, 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 chora Fui seu amor, fui seu amigo Você só brigou comigo, me deixou na solidão O tempo todo me enganava E só eu não enxergava, era sua distração Me cansei de sofrer, ficar chorando pra quê? Virei um jogo, encontrei outra paixão Você se ferrou, meu bem, só que eu e mais ninguém É minha vez, seja bem-vinda à solidão Amor, eu te avisei, você não quis me ouvir Agora chora, 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 chora Eu te amei demais, hoje não rola mais Agora chora, 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 chora Agora chora, 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 chora Agora chora, chora, chora É Maurinho Rafael, ao vivo no Farol